Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e estamos aqui para uma aula de matemática. Qual o nosso objetivo? Identificar os elementos da potenciação. Elementos? Sim, assim como na adição, na subtração, na multiplicação e divisão, os elementos da potenciação têm nomes especiais, sabiam disso? Vamos observar. Vamos retomar um pouquinho os elementos da adição. Lembram? A adição é parcela, parcela, soma ou resultado. Então, eles têm nomes especiais. Na subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Na multiplicação, fator, fator, produto. São os nominhos especiais para cada elemento. E na divisão? Dividendo, divisor, quociente e resto. E todos esses elementos se relacionam dentro dessa operação, tá? E na potenciação? Bom, na potenciação a gente tem um número que vai aqui, ó, embaixo, é chamado de base. O número que vai em cima é chamado de expoente e o resultado é chamado de potência. Então, base é o fator que se repete. Por quê? Porque a potenciação é a escrita resumida de uma multiplicação de fatores iguais. Vamos pensar. Se eu falo para vocês 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes o fator 2 se repetiu? 4 vezes. Então, vai ficar o 2 na base e o 4 no expoente. Por quê? O expoente determina a quantidade de vezes que o fator vai se repetir. E a potência é o resultado dessa multiplicação. Então, por exemplo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 16 seria a potência desse exemplo que a prof. deu. Eu vou dar um tempo para vocês organizarem esse registro aí no caderno e a gente já volta. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não temos como representar geometricamente a potência, representar geometricamente sim, numa forma geométrica, então por exemplo, eu não posso fazer um quadrado, eu não posso fazer um cubo, eu não consigo representar geometricamente os expoentes que são maiores do que 4. Por exemplo, 2 elevado à quarta, a gente fala 2 elevado à quarta potência ou eu posso dizer ainda quarta potência de 2. 10 elevado ao número 5, eu posso dizer que é 10 elevado à quinta potência ou quinta potência de 10 e assim por diante. Vou dar um tempo para vocês copiarem e a gente já volta. Tchau, tchau. Copiaram? Vamos continuar aqui. Que interessante, presta atenção aqui, maior do que 3 não temos como representar geometricamente. Então, quer dizer que menor do que 3 tem? Tem sim. Por exemplo, menor do que 3 não. 3, 2 ou 1 eu tenho como representar? Tem. Por exemplo, quando o expoente for 2, certo? Eu tenho o que? Eu consigo fazer um quadrado. Porque realmente, ó, 4 vezes 4, aqui igual, né? Tá 4 ao quadrado. 4 vezes 4 eu consigo fazer um quadrado de 4 por 4, né? Então, 4 ao quadrado é como eu leio o expoente 2. Ao quadrado, ó. Eu posso dizer que é o quadrado de 4 ou 4 elevado ao quadrado ou 4 elevado à segunda potência. O mais usado é 4 ao quadrado, tá? Quando é o expoente 3, a gente lê cubo. Cubo mesmo, igual dado. O dado que a gente usa para brincar, aquele dadinho de alguns jogos, de alguns brinquedos, é o formato de um cubo. Então, 3, 2 elevado a um expoente 3, eu posso dizer que é o cubo de 2, ou 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência. Mas o mais usado é 2 ao cubo. Já se entende que eu tenho uma potência de expoente 3. Quando eu tenho ao quadrado, eu já sei que eu tenho uma potência de expoente 2. Um tempo para vocês copiarem e a gente já volta. E a gente já volta. E aí? Copiaram? Resumindo tudo isso, então, a gente pode montar essa tabela aqui. Que é o quê? Se eu tenho, por exemplo, aqui, 5 elevado ao expoente 2. Então, eu posso dizer que eu tenho 5 ao quadrado. 5 elevado ao expoente 3, eu posso dizer que eu tenho 5 ao cubo. 5 elevado ao expoente 4, 5 à quarta. 5 elevado ao expoente 5, 5 à quinta e assim por diante. Um tempo para organizar essa tabela e a gente já volta. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Resolvam rapidinho aí que a gente já volta. E aí? Tchau, tchau. Vai estar errado se eu fizer 3 vezes 4, porque o fator que vai se repetir é o 3, mas ele vai se repetir quantas vezes? 4 vezes, então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vamos ver? Olha lá, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, repetiu 4 vezes o mesmo fator. 3 vezes 3, 9. Ah, então se eu pegar esses dois, 3 dá 9, se eu pegar esses dois, 3 dá 9. Então eu posso fazer 9 vezes 9, ou eu posso continuar, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então 3 elevado à quarta é a mesma coisa que 81, certo? Muito bem. 4 ao quadrado, fator 4, que vai se repetir duas vezes. 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, certo? E 4 ao cubo, fator 4, que vai se repetir três vezes. 4 vezes 4, vezes 4, que vai dar 64, porque 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Perceberam? É errado eu fazer, ó, se eu fizesse 4 vezes 3, vai dar 12. Isso é um erro, porque a base é o fator que se repete e o expoente é quantas vezes ele vai se repetir, certo? Mas e aí, como que eu leio cada uma dessas potências? Bom, a professora já deu uma dica. Escrevam por extenso aí como é que a gente lê essas potências, que a gente já vem com a resposta. Escrevam por extenso aí. 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 E aí, pessoal, como é que eu leio? Aqui é o 3 elevado à quarta potência. Ou se eu... Ah, professora, eu não pus assim, elevado... 3 à quarta. Está certo? Está certo também. 4 ao quadrado e 4 ao cubo. Tudo bem? Muito bem. Com isso eu vou desafiar a mente de vocês. Com isso eu vou desafiar a mente de vocês. Escreva uma única potência que tem números naturais não nulos iguais na base expoente. Ou seja, o número que vai na base embaixo é o mesmo número que vai em cima. Ah, fica fácil, professor, eu posso pegar qualquer número? Sim, mas qual é a condição? Que o seu resultado, o resultado seja um número que tem apenas dois algarismos. Ou seja, que vai até a dezena. Não pode ir para a centena. E não pode ter só a unidade. Então, qual vai ser essa potência? Tempo para vocês. E não pode ter só a unidade. 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 Base 1 expoente 1, 1 elevado a 1. Base 2 expoente 2, 2 ao quadrado. Base 3 expoente 3, 3 ao cubo. Base 4 expoente 4. E assim por diante. Não posso? Então, olha lá. Se eu penso, se eu penso em 1 elevado a 1, significa que essa base aqui, ela vai se repetir uma única vez. Dá 1. Se eu penso no 2 ao quadrado, a base 2 vai se repetir duas vezes. 3 vezes 3, ou seja, 2 vezes 3, ou seja, 2 fatores. 3 vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 27. A base 4 vai se repetir quatro vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. O que aconteceu aqui? Aconteceu que eu tenho 64 vezes 4, né gente? Dá 256. Aconteceu que aqui eu tenho um algarismo, aqui eu tenho dois algarismos e aqui eu tenho três algarismos. Não era essa a condição? Qual condição que era? Que o resultado, ou seja, a potência, tinha que ser uma potência com dois algarismos no resultado. Então, só pode ser o quê? 3 ao cubo, certo? Então, 3 ao cubo é a resposta do meu desafiando a mente. Tudo bem? Muito bem. Vamos pensar um pouquinho. Calcule a potência abaixo e em seguida crie uma regra generalizando. Qual potência? 1 elevado a 1 milhão. Ah, 1 milhão, então significa que eu vou fazer 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Isso mesmo. Desafio vocês e já volto. Desafio vocês e já volto. E aí? Bem fácil, né? Porque se eu fizer 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, infinitamente vezes 1, vai dar sempre 1, não é? Então, olha lá. Se eu pegar 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, infinitamente 1, vai dar 1. Então, a generalização dessa potência é o quê? Que o 1, a base 1 elevado a qualquer número, qualquer, vai dar sempre 1. Quer ver? Vamos testar. 1 elevado ao cubo, 1, vezes 1, vezes 1, quanto dá? 1. 1 elevado a quinta, 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, dá 1, certo? Então, o número 1 elevado a qualquer expoente vai dar sempre 1. O que a gente precisa ter muita atenção e por que essa aula é tão importante? Porque a gente está falando dos elementos de uma potenciação. E a potenciação, eu preciso ter muito claro para mim, a prof vai voltar aqui um pouquinho, que a base é o número que se repete, é o fator que se repete e o expoente me diz quantas vezes esse fator vai se repetir. Então, por exemplo, aqui no 3 ao cubo, 3 vezes 3, vezes 3, 27. É errado, gente, por favor, presta muita atenção nisso. É errado eu fazer o 3 vezes 3, porque 3 vezes 3 dá 9. E aqui está dizendo o quê? Que o fator que vai se repetir é o 3. Quantas vezes ele vai se repetir? 3 vezes. Aqui, por exemplo, se eu tenho 4 à quarta, se eu fizer 4 vezes 4, vai dar 16 e não 256. Então, é um erro eu multiplicar a base com o expoente. Eu tenho que pensar o quê? A base é o fator que se repete e o expoente é quantas vezes vai se repetir. Então, aqui a continha que tem que ser feita é 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, ok? Vamos ver mais um aqui, por exemplo, se eu falo aqui, 4 ao cubo, não é 4 vezes 3, 4 vezes 3 dá 12. Não é isso, porque isso aqui é uma potência. Como é uma potência, eu tenho que pensar o quê? Que esse fator é o que vai se repetir e esse número aqui me diz quantas vezes esse fator vai se repetir. Então, a base é o fator que se repete e o expoente é quantas vezes ela vai se repetir, certo? Mesma coisa aqui, se eu fizer 4 vezes 2, vai dar 8. 8 não é 16, certo? Então, eu vou ter o quê? Tenho o ao quadrado, é o expoente 2. Está dizendo que o quê? Que a minha base vai se repetir duas vezes. 4 vezes 4 vai dar 16 e não 8 se eu multiplicasse. Então, presta muita atenção que a potência é uma forma de eu escrever fatores, é uma multiplicação de fatores iguais, certo? E a nossa regrinha de hoje, que finalizou aqui, que é o quê? Qualquer 1 na base elevado a qualquer número vai dar sempre 1, certo? Nessa aula, identificamos os elementos da potência e também aprendemos a calcular alguma delas e generalizamos também, praticamos a leitura e generalizamos uma régua. Com isso, a gente finaliza a aula e espero que tenham gostado. Um até breve da Profi. 1. 2.